Ah, com febre. Que coisa, né, mamãe? Ela tá com febre, né? E hoje era o dia da prova dela, acredita? Ah, então hoje era o dia da prova? Sim, da prova de matemática. Ah, então ela ficou doente justo no dia de fazer a prova de matemática? Oi, eu sou o Lox Médico e hoje eu vou ensinar a Amandinha a como ser enfermeira. Amandinha, você sabe cuidar do bebezinho? Não, não sei. Não, não sabe não? Não, você pode me ensinar? Eu vou te ensinar, tá bom? Tá bom. Primeiro você pega o bebezinho, aí você olha pra ele e dá um abracinho. Gugu, Dadá, Gugu, Dadá. Gugu, viu? Falou, Gugu. Agora, Amandinha, pega o bebezinho, pegou. Aqui, pronto. Não chora! O que eu faço? O bebezinho chorou. Pera, vem cá, vem cá. Peguei, peguei. O bebezinho, Amandinha, tem que dar carinho pra ele. Assim, ó. Gugu, Gaguinho. Carinho, carinho, gostosinho, carinho. Tá vendo? Ah, tô vendo. Tá bom, vou fazendo. Pega o bebezinho, pega. Aqui. Dá carinho pra ele, carinho. Vou cantar uma musiquinha pra ele. Vai, vai, vai. Vai na cara preta. Pega esse neném que tem medo de careta. Ah, Amandinha, você tá dando susto no neném, Amandinha. Tá dando susto. Devolve. Devolve. Desculpa. Desculpa. Agora vai ficar chorando, Amandinha. Desculpa. Foi sem querer. Tá bom. Tá bom. Tá bom, Amandinha. Eu acho que você não vai ficar aqui na emergência dos bebês. Você não vai ficar na sala dos bebês, não. Tá bom? Tá bom. Vamos ver uma outra coisa aqui pra você fazer, tá bom? Tá bom. Plim, plim, plim. Estão ligando aqui no hospital. Atende. Alô? Alô? Alô, médico, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. O que que aconteceu? Minha filha disse que tá com febre e nem consegue levantar. A mamãe disse que a filha dela tá com febre e nem consegue levantar da cama. Vamos lá ajudar? Vamos, vamos lá? Vamos, vamos ajudar. Tá bom. Ajuda. Eu sou o médico e Amandinha é enfermeira. Amandinha, senta na parte de trás da ambulância, tá bom? Tá bom. Fica aí, tá bom, Amandinha? Fica aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Pode ir. Senta no banco, Amandinha. Aí, ó. Tô sentada. Amandinha, você tá levando os equipamentos, né? Os equipamentos, né? Sim, tô levando tudo. Tá bom. Injeção. Tá bom, leva tudo. Vou ligar agora a sirene da ambulância. Uiu, 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 uiu. Vai rápido. Tô indo, calma. Uiu, 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 uiu. Uiu, 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 uiu. Pri, pri. Chegamos. Eu acho que é aqui. É aqui. Chegamos. É, chegamos. Oi, moça. Oi. Oi, três. Vem logo. Ela tá passando mal. Tá passando mal? Tá passando? Pois não. Eu fiquei com medo porque eu logo chego. Salva a vida. Tá bom, salvador? Tá bom. Ajuda ela. Tadinha. Olha. Tadinha. Menininha. Oi, menininha. Oi. Oi. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? É, é. Eu tô com muita febre, sabe? Você tá com febre? Com febre? Ah, tá doendo muito. Ah, com febre. Que coisa, né, mamãe? Ela tá com febre, né? E hoje era o dia da prova dela, acredita? Ah, então hoje era o dia da prova? Sim, da prova de matemática. Ah, então ela ficou doente justo no dia de fazer a prova de matemática? Matemática? Que pena. Que pena, mamãe. Aí ela não vai poder ir pra escola porque ficou doente, aí não vai poder fazer a prova, né? Não é? Vai perder nota. Amandinha, amandinha. Oi. Coloca o negócio de examinar pra ver se tá com febre o termômetro, tá bom? Tá bom, vou colocar. Coloca. Não, não tá bom, mamãe. Média temperatura. Não, ó. Só coloca. Não precisa, não. Precisa, não. Precisa pra ver a temperatura, pra ver se tá com febre. Ah, eu preciso só colocar a mão na cabeça. Deixa eu ver. Não, não tem que pôr a mão na cabeça, não. Tem que usar o equipamento de tecnologia pra ver. Amandinha, não é pra entrar dentro da cama, não, amandinha. É pra ver a temperatura. Ah, mamãe, essa moça tá deitando na nossa cama. Não, ela tá medindo a temperatura. Calma, eu tô medindo a temperatura, pera. Mete a temperatura. Ela não tá com febre. Hã? 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 Não, não tá. Não, não tá com febre. Ela não tá com febre. Não. Ah, mamãe. Não tá com febre. Não, não tá. Maldinha mediu a temperatura com o equipamento de temperatura e falou que ela não tá com febre. Eu acho que a febre passou, mamãe. É, e eu acho que ela vai poder ir pra escola fazer a prova. Vai poder. Ainda bem. Mocinha, você pode ir pra escola, tá bom? Pode ir, você não tá com febre, não. É, que bom. Opa, opa. Pode levantar. Levanta. Vem, levanta, vem. Ai, ai, mamãe. Mamãe, mamãe. Aconteceu, mamãe. O que? Aconteceu. A minha barriga tá doendo muito, mamãe. Agora tá doendo a barriga, é? Acho que eu tô doendo errado. Ai, ai. Mamãe, vem cá, mamãe, vem cá. O que? O que foi? Eu acho que ela tá contando mentira pra não ir pra escola. Será que ela tá fazendo isso? Sim, porque ela não tá doente. A gente usou o equipamento pra ver, não sabe? Mas tem uma coisa que resolve. O que? O que que resolve? Isso. Mamãe, isso que resolve. Ô, mocinha. Para de correr, para de correr. Eu tô doendo. Mamãe parou, parou, mamãe. Parou. Parou? Dormir, acredita. Parou de doer, né? Ainda bem, não vai precisar tomar injeção, né? Ainda bem, né? Agora vamos fazer a prova. Tá bom, agora pode fazer a prova. Mas já acabou o horário. Não tem problema não. Não, não acabou não. Dá tempo, dá tempo. Não, acabou não. Ai, 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 ai. Você viu o som, né? Que coisa! Agora a gente vai voltar pro hospital. Pro hospital. Vamos lá, mandinha? Vamos lá? Vamos, vamos lá. Agora a gente vai sentar aqui na cadeira do hospital. Que não tem cadeira, né? Temos que ficar em pé. É, não tem cadeira. E a gente vai esperar a próxima pessoa doente chegar. Esperar. Médico, médico! Olha, chegou uma outra mamãe. Finalmente! Oi, mamãe. Minha filha tá doente. Ela tá bem gripada. A sua filha tá gripada? Sim, ela tá com o nariz escorrendo. Ah, então tá saindo catarro do nariz. Amandinha, anota na bandejinha as coisas, tá bom? Tá bom, tá anotando tudo. Ela tá doente. Escreve aí doente. Aham, doente. Com catarro no nariz. Anota. Com catarro no nariz. Aham. E o que mais? Tocindo? Tocindo, tocindo. Tocindo. E tocindo. Anota, tá bom? Tá bom, tocindo. Isso, tocindo. Anotado. O que mais que ela tem? Acho que só isso. Só isso. Anota aí. Só isso. Tá bom, só isso. Pronto. Eu acho... Deixa eu ver a bandejinha. Aqui, ó. Ela deve tá gripada. Deixa a gente examinar ela, tá bom, mamãe? Tá bom, tá bom, tá bom? Eu também acho. Eu vou pegar a maca. É, pega a maca pra levar ela lá dentro pra examinar, menininha. Deita aqui, deita. Não, Amandinha, não é pra pôr na maca, não. Não, é você, não. Amandinha, a maca... Amandinha, o que você vai fazer, Amandinha? A maca, você coloca a bebezinha, a menininha. Amandinha, cadê você, Amandinha? Você cai embaixo do chão, Amandinha. Vai cair, cai até fora. Amandinha, ajuda. Amandinha, sai de baixo do chão, Amandinha, volta. Calma, calma. Ela tá passando mal, Amandinha. Ela tá passando mal, que nem você. Tá indo. Ajuda ela. Sim. Aqui. Ah, voltou. Tá bom. Aqui, vem. Isso, colocou. Agora, mocinha, vamos levar ela lá pro lugar pra fazer o exame. Tá bom? Aqui, ó. Isso. Põe ela aqui na cama pra fazer o exame. Não, não é pra você deitar na cama, não. A cama é pra doente, Amandinha. Ah, tá, tá bom. É porque você tá com sono, né? Com sono, né? Sim, tô com muito sono. Tá bom. Agora, ô menininha, menininha, vem cá. Eu sou médico, tá bom? Tá bom? Tá bom? Agora eu vou colocar uma coisinha pra ouvir o seu pulmão. Tá bom? Tá bom? É só pra ouvir, tá bom? Tá bom? Vem, vem aqui pertinho de mim. Vem, pertinho. Aqui. Pronto. Agora, faz assim. Coffee, coffee. Que, que, eu. Não, não, não. Não é que, que, é. É assim, ó. Coffee, coffee. Esse, ó. Coffee, coffee. Que, que, eu. Não. Coffee, coffee. Que, que, eu. Coffee, coffee. Coffee, coffee. Coffee, 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 coffee. A- 시간이 é messa! Mamãe, se ela não me ajudar, não vai ter.. Malha! Não, não faz paz do examinar, porquê ela não quer ajudar! A- kai, kai! Vai filhinha! Foi o�немão de desespero! Amandinha! Аmantinha! Examina ela! Vai, imagina ela! Tá bom! Fica em pé! Vem! É assim! Ó! Coffee, coffee Coffee, coffee, coffee Viu? Você não sabe ensinar Ah, é porque ela virou sua amiguinha Tá bom, agora vai eu Vai, menininha Coffee, coffee Quecão Não vou mais fazer a badinha Vou tentar ajudar ela, tá bom, badinha? Tá bom, tá bom Ela fica falando quecão E pra badinha faz coffee, coffee Tá bom, então Vou ficar aqui, então Esperando outra pessoa O que que aconteceu? Amandinha, para de correr atrás Ela com injeção, amandinha Amandinha, não precisa dar injeção Nela não, amandinha Tá grana, não tem que dar injeção Nela amandinha Amandinha, você quer dar injeção E todo mundo tá batindo, pode agressar, todo mundo tá batinha, para! Parada! Parada, batinha, parada! O que foi? Você quer dar agressão e todo mundo tá batinha! Mas isso é uma agressão! Não, mantinha, vem cá. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe! Que agressão é minha, o que é, mantinha? Mamãe, a sua filhinha tá gripada, eu vou dar uma receita com os medicamentos para você dar para ela, tá bom? Vitamina C e esses comprimidos. Tá bom, obrigada! Pronto, pode ir para casa, tá liberado, tá bom? Tá! Nunca vai fumar daqui! Espera, espera, espera! Mamãe, você tem que parar de ficar querendo dar injeção em todo mundo, né, amãidinha? Tá bom! Ai, 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 viu, amãidinha? Eu acho que a gente vai ter que treinar você muito mais ainda! Ai! Ai, 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 ai